Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Firm for Your Life Bom galera, no último vídeo a gente conseguiu uma galinha galera, tá muito da hora essa série E agora a gente tem que conseguir um monte de coisa, esse cara aqui que é o ovo frito A gente já tem a receita do ovo frito? Eu acho que sim, eu vou aceitar essa pessoa Deixa eu ver se a gente já tem o ovo frito, que eu sei que eu tenho um ovo galera Olha, a gente conseguiu pela primeira vez um ovo, então vamos treinar aqui a receita do ovo frito Eu acho que eu tenho que jogar ovo né, deve ser só isso que eu tenho que acertar Nossa, é muito ovo, caramba, eu preciso tentar acertar os ovos, nossa galera, eu tô muito mal Faz tempo que eu não treino aqui a acertar o ovo, mas como é que... Eita, eu joguei até cenoura pra fazer o ovo, é, já errei, vou tentar de novo aqui galera Aí galera, tô quase completando aqui, vem mais ovo, vem mais ovo, só mais um Boa garoto, conseguimos aqui, é, deu uma estrelinha só, mas por enquanto a culinária do ovo frito vai ser esse aí Pelo menos a gente tem um ovo, mas esse cara não tá trabalhando não cara, trabalha aí meu querido Eu acho que eu preciso de mais prato galera, eu não sei ainda Tá, esse cara quer um milho e um suco, dá pra fazer os dois, entra aí Você quer o que? Esse aqui também quer um suco, só que ele quer um suco de uva Cara, eu acho que é uva né, essa frutinha é muito doida aqui E eu tenho que trabalhar galera, tenho que ajudar esse cara aqui na agricultura aqui Que as coisas estão em pé devagar mano, vou pegar uma que eu levo, você leva outra, beleza E eu também galera, descobri que a gente precisa de mais trigo, é, não é trigo mano É, acho que é trigo, pra gente poder alimentar nossa galinha né, coitadinha tá morrendo de fome Quanto que eu pago disso aqui pra gente? Ah, um só eu posso trocar por um só né Legal, legal, se eu trocar por esses dois dá pra eu trocar? Dá Deixa eu ver, se eu trocar por esse aqui eu vou trocar com cinco desse Dá pra dar mais madeira Galera, eu vou trocar por algumas madeiras tá A gente pode pegar um trigo né E esse trigo aqui eu quero colocar aqui galera Cadê? Ah não, tenho que colocar aqui de volta, coitadinha da galinha velho Vai ficar sem comida Tá, a gente já tem um trigo, é bom ficar sobrando Eu preciso de uma gripe desse aqui pra gente pagar isso aqui, deixa eu ver Pelo que que eu posso trocar isso aqui por dois milhos, beleza Acho que eu vou comprar duas então por quatro milhos, beleza Só pra gente poder fazer o suco da galera ali ó Aí o carinha pode fazer o suco, vai lá pegar o suco mano Ok, esse cara aqui quer um pouco, vai dar um pouco de scrap metal Deixa eu tirar um pouco disso aqui É porque eu prefiro muito mais o eletrônico que scrap tá galera Fazer a oferta pra ele, vamos ver se ele acerta Beleza Agora galera, a gente tem que abrir algumas coisas aqui Tem uma catapulta que eu ainda não habilitei Que dá pra gente fazer, vai ser muito da hora Eu quero fazer um head sprinker Que esse aqui, ele é um regador melhorado Eu tenho o sprinker normal, o head é melhorado Então eu quero fazer um desse Depois a gente pode fazer um pouco de composto E também quero ver se a gente consegue ter uma vaca, tá galera Dá pra gente fazer um milk dispenser né Mas eu não tenho vaca ainda Bom, a gente também precisa pegar um pouquinho de madeira Pra gente fazer o último upgrade do nosso restaurante E ele vai ficar no nível máximo Deixa eu pegar uma outra portinha que a minha portinha estragou Vou pegar aqui a portinha, deixa eu só negociar com essa menininha aqui Ela quer ovo frito galera, só que eu não tenho ovo frito Não dá pra mim tirar o ovo frito e oferecer outra coisa? Não, infelizmente Nossa, ele ia pagar dois o eletrônico scrap pelo ovo frito Infelizmente eu não tenho Vamos trazer aqui a cerquinha? Ah galera, eu comprei a cerquinha só que eu... É, na real eu vou colocar no lugar errado Porque aqui já tem o ar Fazer o que? Chegou mais gente ali, cara Esse povo quer o que? Ovo frito Esse aqui quer suco Tá, só que eu não sei se eu tenho receita do suco, galera Eu acho que eu não tenho Esse cara quer um suco Mano, eu não tenho ovo frito Eu vou comprar ovo, mano Eu tô pensando seriamente em começar a comprar o ovo, cara Porque eu acho que às vezes vale a pena Quanto é que tá um ovo? Um ovo custa quanto aqui? É, tem que tá barato Eu vou dar um desse aqui por um ovo Porque se alguém ver aquele ovo frito a gente vende Só que tem o seguinte, eu preciso fazer esse suco aqui, ó Eu tenho pra fazer esse suco, eu acho Tenho quase certeza que eu tenho pra fazer esse suco A gente pode plantar abóbora, galera Quanto é que eu preciso pagar agora? Hum, tá Eu vou tentar pagar com alguns desses Mais cinco Eu vou pagar porque esse aqui vale a pena A gente vai ter a nossa primeira abóbora, galera Vamos tentar pegar aqui a... Esse vídeo de abóbora A gente já vai plantar mesmo, né? Querem saber não Planta aqui, ó Deixa esse cara cuidando aí, mano Vou ter que comprar fertilizante também Pra cuidar melhor das nossas coisas aqui Vai, agora se você quiser ovo frito, eu tenho Tá, agora o cara quer uma salada de tomate Cara, o preço dele pra ele tá muito bom, cara Deixa eu colocar aqui Vamos tentar fazer uma oferta pra ele, vamos ver Não, ele não aceitou E o prato, você me dá? Vamos tentar fazer uma oferta com o prato É, ele só dá dois scraps, né? Mas aquilo ali é muito caro, tá? Aquilo ali vale a pena Pô, vamos pegar... Não dá ainda, mano Não precisa de scrap metal Que droga, que azaga E eu queria ver, galera Que você coloca mais coisas pra proteger a gente Tipo... Tipo esse estilinho aqui, ó Se eu fizer mais uns dois estilinhos Dá pra matar os umbizinhos ali Bem bacana Tá, esse cara quer um suco Tranquilo Por isso aqui Cara, você não quer me dar um copo, não? Fazer oferta Não, ele não quer me dar um copo E esse aqui você aceita? Beleza Vou que a gente pegou aqui um... O alface Vamos pegar o alface aqui Que ele vai plantar E a gente pega isso aqui O milho E pronto aqui também Mas os plantios bacanas aí, galera Tá, deixa eu atender mais um cliente A gente também tem que ir lá pegar mais madeira Porque eu preciso pra fazer o último upgrade aqui, mano Fazer oferta Perfeito Calma aí, galera Vocês estão indo muito rápido Tá, vamos ver se eu consigo agora Isso aqui, galera Deu certinho Não, falta 12 Caramba, o red-splitter é muito caro Enfim, vamos lá pegar um pouco de pedra E madeira que a gente tá precisando E galera, não esqueçam de deixar o like no vídeo É muito importante vocês cliquem no gostei Pra gente continuar avançando nessa série E a gente ver se a gente consegue fazer uma fazendinha bem bonitinha aqui Antes de finalizar, ok? E por que, tipo, finalizar? Porque, galera, a gente já abritou quase tudo aqui no jogo E nosso intuito é esse mesmo, tá? A gente tem que abrir tudo aqui no game Antes de finalizar a série Deixa eu tentar adibrar aqui os zumbis Porque toda vez que eu abraço eles, né? Eu me ferro Então, vamos ver se eu não... Se eu vejo se eu não relo neles, né? Pra gente conseguir pegar bastante madeira aqui E a gente vai fazer o último upgrade aí do restaurante Na questão de cadeiras e pesas, cara A gente vai ficar completo aí o restaurante Então, beleza Eu acho que eu vou pegar essas madeiras A gente já pode descer aqui Já dá pra sair bem ali embaixo Então, só vamos, meu querido Deixa o maior legal é essa luzinha aí É um vagalumezinho que anda com a gente, cara Aqui na escuridão Deixa eu ver aqui Eu tô com medo de vir pro lado aqui E ter zumbi Olha, aqui tem mais lugar pra gente olhar Calma, calma Que aqui deve ter zumbi É essa minha Bom, a única vantagem, galera Única não Mas uma das vantagens, né? Que a gente consegue Pegando esses minérios e madeiras aqui É que depois a gente pode Tá entregando pros caras A troca de... Dá pra vender pro negociante A troca de serviço Cara, cadê minha galinha, hein? Esse cara aqui é um ovo frito, né? Como eu já tenho ovo frito? Mano, eu vou até pedir pra ele um pouquinho mais aqui Fazer essa oferta Vamos ver se ele aceitou Beleza, aceitou Então a gente tem que dar pra ele É o que ele quer Vamos comprar... Não dá pra comprar o Red Spinker Meu Deus, eu gosto com tudo Daqueles jogos Mas eu não sei o que eu quero Tá, a gente fez mais uma cadeira Então a gente tá no ponto Estamos no máximo agora O cara, como é que faz um suco pra você? Ah! Ele só... Ah, agora que ele tá fazendo suco É preciso de copo Caramba, galera Tá faltando copo nesse jogo Vou comprar um copo aqui, velho Cadê, cadê? Você tem copo pra vender? Não tem Quanto que custou a galinha? Só pra você ver Doze desse Trezentos e vinte Ah, legal Se eu der todos Não, não vai valer a pena, né, galera? É muita galinha pra pouca É uma galinha só, né? Ela tem que pegar comida pra nossa galinha Falando nisso, né? Só que eu também não tenho comida pra galinha É bom que esse cara aqui Ele já cuida da galinha, viu? Só que eu vou fazer um negócio aqui Que vai ser vantajoso pra gente Eu vou comprar os quatro que eu preciso Com pedra e madeira Que é o que eu pego de graça Então eu meio que não tive um custo Porque se eu quiser pegar mais pedra e madeira É só eu lá explorar que eu consigo E agora finalmente a gente vai ter o Red Spinker Que é o nosso regador de água vermelhinho Vou colocar ele aqui Porque aqui tem um negocinho Que tá melhor aqui, né? Que aí já fica regando aqui o tempo todo Não tem que ficar me preocupando mais com isso aqui E tá anoitecendo, né, galera? E o nosso cara já até vazou, né? O cara que trabalha pra gente já falou assim Mano, tô indo dormir na minha tenda E não quero trabalhar mais não Agora a gente tem duas tendinhas Eu até tenho que ver se daqui a pouco Vem novas pessoas E a gente contrata novas pessoas Eu tenho que fazer mais tendas É, eu vou precisar de nove madeiras Eu já tenho scrap metal suficiente Mas eu preciso de nove madeiras Então a gente vai precisar pegar a madeira também E esse aqui, é, tamo quase com Tamo indo aí no ritmo de todos os upgrades, viu, galera? Tamo conseguindo aí com tranquilidade Ok, tá vindo um ataque aqui de baixo Então, olha só, galera Vou tacar um negócio dele aqui Pega mais um aqui Taca mais um nele Ó lá Esse aqui ele vai ajudar a gente, né? Porque pra matar o zumbizinho Demora um pouquinho Então a gente já pega E utiliza esse aqui pra nos ajudar É bom que o milho em si Ele dá um, ele dá um stun, né? No zumbi Ele deixa o zumbi o tempo parado, ó E aí o negócio aqui consegue matar, ó Pronto Facinho, né, galera? E o bom é que protege os fundos da nossa casa Então vamos lá Pegar mais um aqui Eu não lembro quem disse Que eu acho que os zumbis Eles roubam nossa comida Eu não tenho certeza Mas eu acho que é quase isso, tá? Olha o cara barbudinho, mano Não tinha visto isso aí não, hein? Pega aqui Mati ele E a gente tem que atender Todos esses clientes aqui, ó Que tá aqui ainda, galera Tem cliente aqui querendo ovo frito O que vocês querem pra comida? Tá, eles querem batata Eles sempre mudam a comida que eles querem É mó engraçado isso Tá, vamos cozinhar aqui pra eles Os caras querem batata Eu já vou atender logo Esse cara aqui Que é o cara que já cuida aqui da Cuida da lachonete, né? Então vamos fazer aqui mais uma comida Esse cara aqui que é batata Faz mais uma batata E cara Tenta atender os clientes aí, mano E eu vou ajudar esse carinha aqui, galera Opa! Tem ovo! Dois ovos! Caramba, galinha Botou muito ovo Esse aqui, mano Nesse dia próximo de aqui Falando nisso Eu vou tentar pegar outra cestinha Porque eu preciso ajudar esse cara Tem muita coisa aqui pra colher e tal E aí eu ajudo ele Cadê a cestinha, galera? Precisa de 10 madeira, cara É, vamos lá pegar madeira, vai Vambora Bora que eu vendi todos os meus itens, né? Então a gente tem que tentar pegar aqui Mais um pouquinho, né? Vendi todas as minhas madeiras e pedras e tudo Bora, pega 3 aí Dá um divo aqui Beleza Caramba, dá pra pegar muita coisinha aqui Boa que esse aqui a gente pode pegar infinito, tá, galera? Então tipo se eu quiser pegar muitos recursos aqui E ficar negociando Ah, eu posso Se eu quiser pegar, sei lá, 300 madeiras E comprar 3 galinhas Dá pra fazer também Aí, conseguimos aqui, galera Os itens que eu queria E vamos lá negociar por uma cestinha O bom é que o cara já praticamente cuidou de tudo aqui, né? Vamos fazer outra cestinha Beleza E agora com a cestinha a gente consegue ajudar ele A trabalhar aqui, mano Olha só que legal A bomba tá crescendo Tem uns lugares aqui que tá pedindo fertilizante Eu vou ter que comprar fertilizante É bom que eu tinha trocado por aquela moeda, né? Então a gente tem uma moedinha pra comprar Fertilizante Cadê fertilizante, meu querido? Aqui embaixo Fertilizante Quanto que vale cada fertilizante? Quanto que vale? Fertilizante Olha, não tem nem que pagar por isso aqui Como que é? Ela precisa de ideias, né? Uma moeda Duas moedas Ela tem que pagar com milho, cara Milho É bom que milho a gente tem um monte, cara Milho a gente tem demais Caramba, galera Vou tirar um pouquinho de fertilizante Que eu tô pegando até demais Vou deixar aqui Eu vou dar 20 milhos Caramba, é muito milho Aí, eu vou deixar 14 milhos por 7 fertilizantes Mais duas moedas Beleza? Esse aqui já tá bom pra gente É muito... Senão eu vou gastar muito fertilizante Deixa eu colocar um aqui Um aqui Vou colocar uns que mais estão pedindo aqui Vou deixar o fertilizante aqui no chão Na hora que o cara quiser utilizar Trabalha aí Vamos atender nossos novos clientes Lembrando que eu não tenho mais ovo Apesar que se os cara quiser ovo, né? A gente vai ter que acabar negociando Será que você não quer me dar isso aqui, né? Porque isso aqui tem um valor maior? Eu não preciso tanto de scrap, né? Eu preciso mais desse negocinho diferente aí Beleza Você ganhou a sua salada E você quer o quê, meu querido? Ele quer um milho, que é muito fácil Hum, até que tá bom Perfeito Fechando o negócio, cara Muito obrigado aí Seja muito bem-vindo Olha o tomate, galera Dá pra plantar tomate, cara Aí, galera Deixei aberto aqui A gente vai começar a aumentar a nossa agricultura E pra gente poder aumentar a agricultura A gente precisa de mais espaço Vamos lá Esse cara aqui é um ovo frito Cara, eu não tenho ovo frito Não tenho Foi mal, mano Eu vou ter que esperar um pouco, galera Porque os caras estão querendo muito ovo frito Olha, o cara quer pagar dois Ai, beleza Esse aí eu aceito Esse cara aqui Todo mundo quer ovo frito agora, mano Não dá, cara Não dá Ah, eu vou fazer toda essa oferta aqui Pro cara Porque o cara tá pagando muito bem Pro ovo frito um copo de suco, né A mina quer um ovo frito também Meu Deus, velho Vocês estão muito loucos Aqui eu aceito Então tá Então tchau Vamos ver se tem ovo frito pra me comprar Aqui eu preciso alimentar a nossa galinha também Tá, eles não vendem ovo frito Quanto que eles querem nessa galinha? Eu vou pagar tudo que eu tenho aqui Tá, galera Consegui comprar uma outra galinha Eu sei que eu vendi muita coisa Só que vai valer mais a pena Porque ovo frito tá valendo muito, cara Muito mesmo Tá valendo muito a pena a gente ter ovo frito Só que agora eu tenho que ter também Um monte de Plantar um monte de trigo Pra gente poder alimentar a nossa galinha E pra gente poder ter todo esse trigo A gente vai começar a fazer Mais agricultura aqui, mano Aí Vou deixar ali a carrocinha Depois eu pego essa carrocinha de madeira E olha o tanto de cliente que eu tenho pra atender, cara Vamos ver Eu não tenho mais ovo frito Vocês não entendem? Ó, quem quiser ovo frito Eu não vou atender, galera Porque eu não tenho mais ovo frito Se eu for atender toda essa galera Que tem ovo frito Que os caras estão pagando muito bem, né Eu não tenho mais ovo frito, cara Se vocês quiserem comer qualquer outra coisa Menos ovo frito Vocês vão ser bem-vindos Porque ovo frito não tem não Todo mundo quer ovo frito, galera E um suco Tá, vou fazer o seguinte Eu quero esse seu prato aqui, véi Vou tirar esse scrap aqui Pô, você quer um prato fazer oferta Não, eu não quero um prato pro ovo frito Então tchau O ovo, o prato deve ser bom, galera Porque a gente consegue atender mais clientes Eu quero mais um desse Pode tirar isso aqui Uma batata Perfeito A gente conseguiu fazer um negócio bacana pra gente E deixa eu ver aqui, galera Aqui a gente pede de cinco desse negócio Que eu ainda não tenho E esse aqui a gente vai precisar de uma graminha Que eu também não consigo Não sei o que que é não Eu vou abrir essa pump aqui, catapult Olha só, galera Ela tira a abóbora Eu vou deixar isso aqui Porque depois ela pode ajudar a gente Eu sei que a gente deve ter habilitado Não, ainda não habilitou A gente tem que abrir essa última tenda Que eu vou habilitar agora E a gente agora pode abrir um laboratório bench Ok, onde que é o laboratório, galera? Será que é pra cá? É pra cá Eu não sei pra que que serve isso aqui Mas é um laboratório Pra que que serve? Ainda não sei E agora a gente pode fazer uma treadmill Só que eu não tenho os negócios ainda pra fazer Cara, loucura, mano A gente abriu muita coisa Essa aqui que é uma sopa de abóbora Eu vou aceitar Só que eu tenho que aprender Apesar que a oferta dela ainda é baixa Mas eu tenho que aprender a sopa de abóbora, tá, galera? Ainda não tem essa receita Eu preciso fazer essa receita Então, galera A gente agora tem muita coisinha nova pra gente fazer Essa mina aqui é outra sopa Mas eu não posso atender clientes causa da sopa Porque eu tenho um probleminha, né? Eu ainda tô sem a sopa certinho Pra poder fazer isso E eu tenho que plantar mais abóbora Porque eu vou ter que fazer várias sopas Eu vou colher isso aqui Acho que já tá na hora de colher E eu vou colocar aqui pras galinhas comer Porque a gente vai precisar de muito ovo Porque o fritters também querem bastante E, galera, a gente vai finalizar mais um vídeo por aqui Se você gostou de mais um vídeo da nossa série de Firm for Your Life Deixa seu like que é muito importante Isso ajuda muito o canal E não esqueça também de se inscrever no canal Pra dar aquele apoio incrível aí E já tá vindo mais um zumbi pra nos incomodar Mas a gente vai terminar de matar no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou Aqui é meu abração E eu fui!